E aí, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Da início a gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 8 de junho de 2020, hoje eu separei um total de 11 ativos para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Antes de começar, peço aí para você deixar um like para dar dano aí uma força no vídeo. Se você é novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? Então dá início aqui pelo dólar, na plataforma como o SDBRL. O mercado, essa semana, conseguiu romper o suporte aqui na região entre 5,25 e 5,30, uma região de suporte aqui importante. O mercado veio testar na outra semana, chegou a ameaçar, respeitar, chegou a querer fazer uma correção, mas essa semana continuou o movimento que ele vinha fazendo de queda, conseguiu romper e foi buscar, foi testar a próxima região de suporte, o próximo alvo que era aqui a região dos 5 reais, um número redondo, psicológico, bem importante. Fechou a semana praticamente aqui nessa região de suporte. Chegou a perfurar os 5 reais, mas a gente não pode ficar preso a um número exato, é uma região, né? O mercado funciona em regiões, tanto que aqui quando os 5 reais era uma resistência nessa região aqui, quando ele fez o rompimento, ele chegou a fazer algumas mínimas um pouco abaixo dos 5 reais, então mostrando aí que não é exatamente nos 5 reais, é uma região e se puxar uma linha aqui de suporte, pegando essas mínimas aqui, dá bem exatamente onde o mercado fechou na última sexta-feira. Então ele fechou a semana bem aqui no suporte, é uma região importante, agora é aguardar e esperar como que vai abrir o mercado na segunda-feira. Se ele abrir com movimento de alta, sem perder a mínima aqui da sexta-feira, algo nesse sentido aqui, se ele fizer uma vela de alta na segunda-feira, é bem provável que ele, durante a semana, ele faça aí uma correção para ir testar essa região aqui, que foi suporte no passado, que ele fez aí o rompimento na última semana, então vai vir testar como resistência. Porém, se ele abrir com força de queda, se ele continuar esse movimento de queda na segunda-feira, se ele conseguir perder a mínima dessa semana, da sexta-feira, da semana passada, algo assim na segunda-feira, aí a expectativa é o quê? Realmente que ele faça um rompimento, faça uma correção para testar a região de R$5,00 agora como resistência e a partir daí gerar oportunidades de venda, então seria aí um cenário de continuação de movimento de queda. Porém, ele tem que abrir aí a semana rompendo a mínima da sexta-feira. Se não conseguir perder essa mínima de sexta-feira, deve fazer aí uma correção para a região de R$5,25, R$5,30, ok? Então vamos acompanhar, tem que aguardar segunda-feira para ver como o mercado vai abrir a semana. Próximo ativo, índice da Bovespa, que na plataforma como o Brá, 50, veio finalmente ali nos R$90.000, até rompeu, conseguiu passar, chegou ali na casa dos R$97.000, algo que eu venho comentando já há várias semanas, que o mercado estava ali com muita cara de que iria lá testar a resistência nos R$90.000 e chegou com força, acabou até rompendo, continua trabalhando dentro desse canal de alta, que eu também venho comentando aí já há um bom tempo, porém agora ele testou, sexta-feira ele testou a região de resistência desse canal de alta. E o interessante aqui também, deixei em marcação aqui em roxo, essa marcação em roxo, é justamente se a gente pegar essa perna de queda, quem acompanha aí as minhas análises sabe que eu gosto bastante de trabalhar com fibonacci, pegar todo esse movimento de queda que ele fez vem aí desde fevereiro e puxar uma fibo, a região de 50 a 61.8 de fibo dá justamente aqui, onde o mercado veio testar, é uma região de resistência, o mercado fez uma queda, uma correção na região de 50 a 61 de fibo, então tá bem aqui dentro dessa região, outro fator interessante, deixa eu dar um zoom para ficar mais visível, é justamente aí a resistência do canal, aqui tem um suporte, que ele vem trabalhando nesse canal já há um bom tempo, desde aí de final de março, início de abril, então ele terminou a semana, a sexta-feira testando essa região de resistência e ele fez na sexta-feira uma vela de rejeição, então tá aí com cara de que vai fazer uma correção para vir testar o suporte do canal, então a expectativa é, ele fez esse movimento forte de alta, testou aí uma região importante de resistência do canal, região de 50 a 61 de fibo, de correção dessa perna de queda, então aqui a expectativa para essa semana é que ele faça aí uma correção para vir testar o suporte do canal, então para quem pensa em fazer operações mais curtas no intraday, operações de day trade, dá para pensar em oportunidades de venda em times menores, esperar ele perder também é mais ou menos o que eu falei ali para o dólar, esperar abrir segunda-feira, ver como ele vai se comportar, se ele vai perder a mínima aqui da sexta-feira, provavelmente ele deve abrir aí com uma vela de queda, algo assim, e a expectativa é que ele faça aí uma correção para testar o suporte, então fica de olho nisso e quando ele chegar aqui, se ele vier testar essa região, quando ele chegar aqui, fica de olho se ele respeitar o canal, continuar procurando oportunidades de compra, como já vinha aí comentando quando ele começou aí todo esse movimento, cada vez aí que vinha testar a região do suporte, gerava oportunidades de compra, então aqui agora esperar uma correção, procurar oportunidades de venda em times menores e depois uma provável aí, um provável movimento de alta em rumo aí aos 100 mil pontos, ok? Vamos para o ouro, o ouro ele vem trabalhando dentro de um canal de baixa e ele formou agora um segundo canal menor dentro do canal maior, então vamos por partes aqui, começando pelo gráfico de 4 horas, uma LTB e aqui o suporte do canal, o mercado fez esse movimento, terminou a semana testando o suporte do canal. Aí baixando aqui para H1, tem esse canal dentro do canal maior, tem esse canal menor, o mercado também vem aí, movimento de queda, retração, ele fez uma retração na região do 50 mil de Fibo, deu uma oportunidade de venda, testou aqui o suporte, começou, fechou, fechou a sexta-feira aí fazendo uma correção, fez um movimento fora de queda, fechou a semana começando uma correção, expectativa é o que? Agora início da semana, ele continue essa correção, já deixei aqui marcado 50 mil de Fibo dessa perna de queda, todo esse movimento, retração, então eu espero que ele faça uma correção até essa região, é a região aí de interesse que eu vou pensar em venda se ele vier testar. Então, esperar aí para ver se ele continua essa correção, chegando aqui nessa região, vou começar a pensar em venda, esperando aí um movimento de continuação. Então, aqui além dos 50 mil de Fibo, tem também a resistência do canal, então duas resistências na mesma região. Então, é bem interessante aí quando é mais de um, é confluência de fatores que chama. Então, é a resistência de Fibo, a resistência de um canal, poderia ter até uma resistência horizontal aqui, às vezes acontece de ter essas três resistências na mesma região que gera boas oportunidades. Então, ficar de olho aqui numa correção, expectativa aí de procurar uma venda nessa região aqui no ouro. O Zatec, o índice americano Nasdaq, ele veio testar um topo histórico aqui, bem importante. Ele fechou a semana perfurando, é a mesma coisa que eu comentei ali no dólar, ele não nunca é uma cotação exata, um ponto exato, é uma região. Ele fechou a sexta-feira perfurando, mas o mesmo princípio ali que eu comentei no dólar serve para o Nasdaq, mas só que aqui o inverso, aqui no dólar é um suporte e aqui é uma resistência. Esperar para ver como ele vai se comportar aí na abertura da semana, caso ele continue esse movimento de alta, algo assim. Aí a expectativa é esperar uma correção, esperar de fato um rompimento da região, não chegar, chegou ali já querer comprar ou vender, esperar de fato um rompimento, esperar um pullback para ele testar agora essa região como suporte e a partir daí dá para começar a pensar em compra, esperando um movimento de continuação. Porém, se ele não conseguir fazer novas máximas, mostrando que ele está respeitando essa resistência e começar a cair, dá para pensar em oportunidades de venda, ficar de olho aqui, quiser filtrar essas operações, ficar de olho nessa linha de tendência, pensar em venda, se caso o mercado continuar respeitando essa resistência e romper essa LTA menor aqui, algo assim, um pivô de baixa, por exemplo, rompendo a LTA, aí começa a pensar em oportunidades de venda após perder a LTA aqui. Ok, então agora vamos para o Forex, aqui eu separei sete pares do Forex, Audi CHF, o mercado ele rompeu uma resistência que eu vim acompanhando aí já há um bom tempo, essa região aqui de resistência, ele conseguiu romper, formou aqui um canal de alta, então ele fez o rompimento, fez o rompimento e veio testar a resistência do canal. Expectativa agora é que ele faça uma correção, então como ele fez um movimento forte de alta, fez o rompimento de uma região de resistência importante, expectativa agora é que ele faça uma correção para testar essa região como suporte, a região que era resistência no passado, testar ela como suporte junto com o suporte do canal de alta, a partir daí expectativa de oportunidades de compra. Ok, então aguardar aí uma correção, deve aí demorar alguns dias para fazer essa correção até o mercado fazer todo esse movimento para testar esse suporte, então com esse pensamento de que ele deve fazer uma retração para testar essa região de suporte tanto horizontal quanto a do canal, dá para pensar em times menores, dá para pensar em oportunidades de venda pegando aí essa correção. Então a gente está no gráfico diário, num H1, M15 aí, oportunidades de venda tentando pegar esse movimento de correção, porém aqui eu faço uma observação, é que a expectativa é que ele faça uma correção, então daria para pensar em oportunidades de venda em times menores, porém a tendência é clara, de alta, então você estaria procurando oportunidades de venda contra uma tendência principal de alta, então é um pouco mais arriscado, mas mesmo assim dá para pensar, dá para procurar essas oportunidades, claro, sempre usando stop loss e de preferência tentar pegar aí risco retorno de 1 para 1,5, 1 para 2, 1 para 3, um risco retorno favorável para valer a pena, de você estar entrando contra uma tendência principal de alta, você está entrando com venda, então tem que ser um risco retorno favorável para valer a pena, porque se você acertar metade, 50% das vezes essas operações já é válido, então fica aí essa observação. Ao JPY, cenário parecido, ele conseguiu romper uma região também aqui de resistência que eu estava de olho já há um bom tempo, ele chegou a formar um triângulo, estava esperando ele sair desse triângulo, romper ou a resistência ou o suporte para procurar oportunidades aí a favor do lado que ele fizesse o rompimento, ele acabou rompendo aqui a resistência, movimento forte de alta, parou, fechou a semana na próxima região de resistência, que é essa aqui. E o mesmo pensamento aqui, agora a expectativa que ele faça uma correção, por dois motivos, uma porque ele rompeu essa resistência e praticamente não testou ela, fez um movimento forte, e o segundo motivo é que justamente ele fez um movimento muito forte nos últimos dias de alta, então agora é bem provável que ele faça uma correção para dar um respiro aí desse movimento forte de alta, e o outro motivo é claro que ele terminou a semana testando uma região de resistência importante, então a expectativa é uma correção desse movimento, também com o mesmo pensamento do Audi CHF, dá para procurar oportunidades de venda em times menores, mas ciente de que é, você estaria ali procurando venda contra uma tendência forte de alta, mas é bem provável que ele faça essa correção para testar pelo menos aqui essa LTA que pode gerar oportunidades de compra a partir daqui, depois que o mercado fizer uma correção e testar ela, deve gerar oportunidades de compra para ele vir testar pelo menos aqui o topo anterior. Então ficar de olho nisso, dá para procurar então venda na correção e depois compra quando ele vier testar essa LTA. Audi SD, mesmo princípio, não tem muito o que falar, a única diferença é que ele não chegou, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, ele não chegou tanto aqui na região quanto o Audi 8PY, na região de resistência, um pouquinho abaixo, mas é aquilo que eu falei, é região, às vezes ele vai ficar um pouquinho abaixo da linha, às vezes ele vai bater na linha, às vezes ele vai passar um pouco, é uma região, então o mesmo pensamento, chegou aqui, provavelmente deve fazer uma correção para testar essa região aqui, horizontal, que agora é um suporte, foi resistência no passado e o suporte da LTA, então aqui está um cenário bem interessante para estar procurando também oportunidades de venda em times menores no decorrer da semana com a expectativa de que ele vai fazer uma correção e quando ele chegar nessa região começar a procurar por oportunidades de compra, esperando aí que ele faça um novo teste nessa resistência. Então dá para pegar tanto vendas aqui nessa correção e depois compras no movimento de alto, então vou ficar de olho nesses dois cenários aí no decorrer até das próximas semanas, porque para fazer todo esse movimento aí, uma semana só não é o suficiente, então espero que ele faça essa correção agora essa semana seguinte e na outra, oportunidades aí de compra, então vou ficar de olho aí nesses dois movimentos. K de JPY, bem parecido também, ele rompeu uma região importante aqui de resistência, depois de ficar um bom tempo lateralizado aqui, ele conseguiu romper e foi sem aí dificuldade alguma, com muita força, buscar testar a próxima região de resistência, aqui foi suporte no passado e agora é uma região de resistência, mesmo ponto de vista aí, ele terminou a semana dentro aqui, testando, chegou a perfurar, a expectativa é de uma correção, ainda mais porque ele fez um movimento muito forte, muito esticado, então deve fazer uma correção, então dá para procurar oportunidades de venda no Intraday, em times menores, H1, M15 e fica de olho nessa LTA aqui, que é onde ele deve vir aí testar e a partir daqui pode gerar oportunidades de compra, tá? Então fica de olho nisso, no K de JPY. GBP Audi, ele veio testar uma região bem importante de suporte, eu comentei dessa oportunidade aí já há um bom tempo, umas 3, 4 semanas atrás, que ele tinha feito o rompimento aqui dessa LTA, ele fez o rompimento, fez um pullback, testou aqui a região como resistência e gerou uma oportunidade de venda, que ficou aí um movimento forte de queda por vários e vários dias, agora ele veio testar uma linha aqui, aí aumentando o time, gráfico semanal dá para ver que é uma LTA, um suporte importante, aqui suporte, suporte, aqui chegou próximo e fechou a semana bem em cima dessa região. Então ele está num suporte importante e deve gerar aí oportunidades de compra, ficar de olho nisso, em times menores, aqui a gente está no gráfico semanal, um diário H4, esperar de preferência um pivô de alta, algo assim. Vamos lá, deixa eu dar um zoom para ficar mais... Ó, é interessante que ele fechou aí quarta-feira uma vela de indecisão, quinta uma vela de rejeição e sexta uma vela de indecisão. Então está tendo aqui bastante briga nessa região, porque é uma região importante. Esperar, então o pivô seria o quê? Ele já fez essa mínima, esperar que ele faça um movimento assim, de alta, aí ele faz uma correção, só que essa correção, o fundo fica acima do fundo anterior e faça aí um novo movimento de alta. Então é um pivô de alta, aqui indica, quando ele faz um fundo acima do fundo anterior, indica que o mercado perdeu a força vendedora, porque ele não conseguiu nem testar, nem vir aqui testar o fundo anterior, ele parou antes e voltou a subir. Isso mostra fraqueza por parte dos vendedores e força por parte dos compradores. Então é um pivô de alta numa região bem importante de suporte, após o mercado fazer duas velas de indecisão e uma vela de rejeição. A partir daqui seria o cenário ideal aí para estar procurando compra, esperando que ele faça aí esse movimento para vir testar a próxima região de resistência, essa aqui, para vir testar essa região, que é uma região de resistência importante, que é onde começou aqui, após o rompimento da LTA, é onde começou todo esse movimento de queda. Então ficar de olho em oportunidade de compra do GBP Audi. O mais interessante seria esperar aqui um pivôzinho ou até mesmo um fundo duplo, ele pode fazer um fundo duplo, algo assim, e a partir daqui começar a subir. É um cenário possível também, mas não tem tanta força quanto o pivô de alta, porque o segundo fundo ficou acima do fundo anterior, mostrando aí mais fraqueza do que o próprio fundo duplo aqui. Então são cenários aí que podem acontecer para a gente ficar de olho em oportunidades de compra. O GBP SD terminou a semana aqui testando uma região de resistência, aqui, resistência, resistência, chegou a perfurar, fez uma sombra aqui indicando que nas últimas horas ali do mercado de sexta-feira teve interesse por parte dos vendedores, chegaram a empurrar o preço para baixo, o dia fechou praticamente em cima da linha da resistência. Esperar segunda-feira, ver como o mercado vai reagir. Se ele abrir sem fazer novas máximas, sem romper a máxima aqui da sexta-feira, se ele abrir aí com o movimento de queda e perder a mínima de sexta-feira, aí é ficar de olho num pivôzinho de baixa. Acabei de comentar de um pivô de alta no GBP Audi. Aqui seria um pivô de baixa, algo assim, o topo abaixo do topo anterior e rompimento do fundo aqui, pivôzinho de baixa e a expectativa é esse movimento. Porém, se ele abrir a semana fazendo novas máximas, conseguir aí romper a máxima de sexta-feira, algo assim, a expectativa é esperar aí de fato o rompimento, esperar uma correção para testar a região de resistência, testar ela como suporte. A partir daqui, começar a pensar em venda mais ou menos nessa região. Em venda não, desculpa, em compra. Nessa região. E por último, o SDCHF. O SDCHF, eu postei uma análise no site, no portal da U-Trading, na quinta-feira. Aqui, o SDCHF perdeu o suporte, porque o mercado fez o rompimento bem aqui na quinta-feira, ele fez o rompimento desse canal lateral. Então, na quinta-feira ele tinha acabado de fazer o rompimento, mas eu falei da importância de esperar para ver se de fato foi um rompimento ou não. No cenário 1, eu comentei que era cedo para afirmar que de fato é um rompimento, porque o preço ele poderia voltar a trabalhar acima da região de suporte e foi justamente o que ele fez no dia seguinte, na sexta-feira. Por isso que é importante não já sair vendendo quando o mercado rompe. Acabou de romper um suporte, eu sei que tem muita gente que já sai vendendo. A pessoa nem sabe se foi de fato um rompimento, se é um rompimento válido, se é um rompimento falso e acaba tomando stop loss por querer antecipar um movimento. Então, é importante esperar de fato ali a conformação de um rompimento, esperar a retração para ver se ele vai respeitar a região e voltar a cair, se ele vai fazer um rompimento falso, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Então, ficar de olho, agora ficar de olho em um time menor, gráfico diário aqui, um H4, um H1 já é, já fica interessante. Ficar de olho o que? Em um pivô de alta. Por quê? Então, a gente, vamos lá. A gente tem o suporte aqui, região de suporte. Na quinta-feira o mercado rompeu, na sexta-feira o mercado voltou a trabalhar. Então, por enquanto é um rompimento falso, agora é esperar para ver se ele faz um pivôzinho de alta e um time menor, algo assim. Lembra lá do que eu falei? Fundo acima do fundo anterior, então pegando aqui todo esse movimento, mostrando aí fraqueza dos vendedores e continuação do movimento, pivô de alta e a expectativa é que ele venha testar a região aqui de resistência, que ele já veio várias vezes. Que ele volte aí dentro desse, a trabalhar dentro desse canal lateral. Então, fica de olho nisso, vê aí como ele vai reagir segunda, terça-feira. Se ele não voltar a trabalhar abaixo dessa região do suporte aqui, se ele não voltar aqui para baixo, aí é bem provável que ele faça esse movimento. Então, fica de olho nisso no USD-CHF. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da análise de hoje, que ela te ajude aí no decorrer dos próximos dias para você estar fazendo as suas operações. Se gostou da análise, deixa o like no vídeo para estar dando aí uma força. E se você é novo aqui, não esqueça de fazer sua inscrição e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Beleza? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho